Seis horas da manhã, olha o cardio rolando aí com quem está no meio da rua fazendo o cardiozão Fijuca, Beto, ex-gonaldo e o meu câmera do Beto O que foi gravado o clipe da MC Watch? O que? Watch Como que é a música dele? Olha o corregozinho, mano, tá como, tio? Você achou que a minha quebrada não era quebrada, né? A experiência que eu já tive ali já tá... Que experiência foi? Tá gelou? Gedei, pai Por quê? É, parece que é a favela do Rio de Janeiro, pô Caralho, não é pra tanto não, mas é quebrada, pai Aqui é buraco quente Quebrada nossa lá embaixo também, ó Bora pro cardio, seis horas da manhã Quebrada aqui é tranquila, pô E você tá do lado do teu aguro, pô E aí, gostou do cardio, pô? Bora, banho de sono Tá com sono? Vai lá pra amanhã Tá vendo, pessoal, tá vendo? Ah, é a motivação, feijuca Gratificante, não é isso Só que você só tem duas opções Vídeo é trabalhado Qual que você é a faixa dele? Caralho, feijuca mandou na real Feijuca, toda vez que ele me fala Toda vez que ele me vê, ele pergunta isso Você prefere o que, feijuca? Nem parece que o programa dele fala isso Você prefere o que, feijuca? Vender balinha? Não, grava vídeo Dedicação Igual aquela música que você assiste Tudo depende da gratidão Gratidão, não é, mano? Gratidão Cadê os caras? Bora? Tá com sono? Também não, agora não me ligando Tem que comer alguma coisa Não vou desmaiar, cara Tem que ter arroz e frango aqui? Não, mas tem em casa, né? Ó Muito Essa hora da manhã, feijuca Você vai comer o quê? Um Kit Kat Tá pagando pra todo mundo Já foram meus vinte e bora Tá tri? Não Com poço fresh Suquinho, né? Natural Cardiozinho Um suquinho natural Acabou de chegar aqui, mano Maquinazinha de peito Ele abre Costas também, ombro Né? Peito Puxador de costas A academia tá aumentando A academia tá aumentando E tem um Smith também Legal, um Smith Cross Pra fazer um cross-over Já vai dar pra treinar peito aqui Já tá enchendo a academia, hein Falas Já tá tomando cara de academia Já parado Tá funcionando o bagulho Já tá tomando cara de academia, hein? Se não tivesse deixado aberto Essa passagem aí Ia ser difícil passar os aparelhos, hein? Caraca Preciso até ver como é que vai passar Os outros aparelhos Se for comprar uma esteira Uma Todos os aparelhos aí Tão comprando, tá, galera? Não é parceria não Com os Smith, olha Aqui tá sendo um lugar difícil Difícil fácil de levar os aparelhos Fácil, né? Tem lugar Tem lugar pior Não tá difícil, não O problema é só que tem uma escadinha ali Provisória ali Que daí é meio duroso, velho Mas difícil não tá, não Vamos já pôr na direção? Difícil é quando é no 15º andar Que tem que ir pela escada E aí Não entra no elevador Aí é... Galera, chegou mais um maquinário hoje aí Costas, puxador costas Puxador baixo, alto Remada baixa, remada alta É um Smith Cross Chegou também um banco livre Uma máquina de peito É um Fly com um posterior de ombro Tamo aí com o nosso CEO da aparelhagem A galera curtiu o peito, hein, pai? Você viu os vídeos aí? Tá acompanhando? Curtiu, curtiu Eu vi até o pessoal falando Que não aguenta muito o peso A máquina Que não ia caber o gigo Hoje vai ser o nosso primeiro treino De peito aqui na mansão Porque, ó Vamos no reto Tá? No reto nós vai pro inclinado Do inclinado nós vamos pro Crossover, velho Esse crossover é bom que ele é compacto Já é um cross com tríceps É o cross com a barra guiada Compacto Onde três pessoas ao menos Conseguem fazer E totalmente Eficiente A máquina é 100% livre A máquina Muito boa Diferenciada Que legal Então tá faltando pouca coisa agora, hein? Pouca coisa A academia vai ficar A academia de quebrada Vai ficar diferenciada Vai ficar diferenciada Vai ficar diferenciada Rapaziada Tamo aqui com R1 Fitness Todos os aparelhos Né? A galera acho que foi doado O que que eu fiz aqui? Quem comprou? Eu falei, mano A gente fez uma ação na academia deles Em Pouso Alegre E eu falei Pode separar as três Independente de parceria ou não Nunca treinei numa aparelhagem dessa E foi comprado, viu, galera? Não foi nada A parceria realmente Você acreditou também, né? Você falou Com certeza A parceria tá na qualidade aí Dos produtos Que você também tá trazendo Um diferencial Não só pra você Quantas pessoas já compraram essa máquina? Ah, cara Poucas Porque a gente lançou ela faz pouco tempo Mas Pessoas que conhecem E que sabem Que é diferenciada Vai comprar mais Vai por mim Vai, vai a hora Porque hoje a gente vai fazer o teste Hoje vai ser o Hoje eu vou treinar na minha academia Olha que legal, mano Primeiro treino na minha academia Queria agradecer a rapaziada da R1 Fitness Que acreditou no Toguro Mesmo em pandemia Acelerou todo o processo Né? Desde a primeira vez Pô, tô montando a academia E eu quero a maquinária Mesmo a gente não fechando Você já botou fé Sim Acreditei Não só no potencial da máquina Mas acreditei em você também Eu acho que isso aí É primordial A gente tem que acreditar E eu já quero fechar o ombro dela Beleza Eu tô aí Semana que vem Bíceps também Eu quero o maquinário de bíceps Então tá faltando pouca coisa Cabe bastante máquina aqui Então é isso galera Você que tá E nessa pandemia Vocês estão fazendo Meio que É Vendendo pra galera Que pôr de apartamento Tem lá algo específico? Bastante Esse tipo de academia Que a sua vai ficar um pouco mais completa Mas a gente tem montado bastante Bastante Essa máquina por exemplo É uma máquina hoje campeã de vendas Pra residência Ela é compacta Isso aqui cabe no meu quarto Aqui você faz bíceps Tríceps Cara, ali você se mata no tríceps Se você quiser Costas, barra Faz costas, barra Mano, na realidade Eu só vou ter que ir pra academia Supino Desenvolvimento de ombro Caraca, mano Supino inclinado Supino reto Tá ficando pronto, hein Máquina diferenciada Tá ficando pronto E sabe quem vai analisar Os seus aparelhos? O Giga, pai Vou ligar pra ele aqui agora Ixi E vou falar pra ele vir Dar um pulo aí As de supino Eu vi que ele já gostou Eu vou chamar ele Pra ele trazer o champanhe Deixa eu ligar pra ele aqui agora Pera aí Olha o trampo que a gente tá fazendo aí O de grafite Taredona nossa O que que é isso aqui, gente? Isso é pra nós estourar aí Pra brindar, né, mano? Caraca, mano Primeiro treino aí Olha o café lá Vamos brindar aí Vou pôr no congelador ali, pai Xandão, pôr Deixa eu ver aqui Os caras tá na moeda mesmo, mano Merece, né, mano? Foda Merece Caraca, pós treino, pós treino, pôr no gelo lá, pôr no gelo lá, pôr no gelo que é... Vai, né, vai lá aí, tá na moeda, pôr no gelo, pôr no gelo lá na cragão aqui... Eita vai, mano, pôr no gelo... É diferente se ela tinha aparelho aqui, mano. Eu nunca tinha visto aqui, mano. É bom, é bom, porque tem uma pegada... Antes de iniciar a ideia, honestidade, o que você achar, tá ruim, tá ruim, tá bom, tá bom. Não, não, eu nem vou deitado aqui. Eu não senti o aparelho, não treinei ainda. Mas, assim, em relação à biomecânica dele, cara, tem um exercício que eu gosto muito, que eu sempre tenho que adaptar quando eu tenho feito, que é o cruz fixo no cross, cruzando no final. Eu consigo esse movimento bem próximo aqui no final, mano. De uma gara, com um pico de contração aqui, ó. É bem próximo disso, cara. De conseguir isso aqui, eu digo que o aparelho quer dar pra pôr de lá. Zero, ninguém treinou ainda. Todo mundo perdendo a identidade dele agora. Você não vai virar esse aparelho, ó. Você tirou o cabaço do aparelho? Não, calma, pai. Não, 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 não. Cheguei devagarzinho ainda. E aí, pai, pesou, pai? 10x10. Você é louco. E aí, pai, curtiu? E aí, pai, curtiu? Não, não, não. Olha o peito. Tá leve, pai. Tá leve, pai? Tá isso aí. Mas aí, pai, já treinou o peito? Não, o bagulho, pai. Tá saindo pra fora o bagulho. Sai louco, tio. Curtiu? Tô. Diferente, né, mano? Curtiu, pai? Tô, não vem mal. Pega bem diferente, mano. Na verdade, ela tem... Padrão militar esses equipamentos aqui, mano. Ela tem a sobra, né? Não diz sobra no mesh, no balanço. Estou tomando o padrão de sempre, né, mano? É. Diferenciou bastante. E a robustez também. Tem aparelho que é novo tecnológico. Robustez. Robustez, né? Quanto material aguenta ser utilizado, né? Você é gíria da marinha? Robustez. Não, logo direitivo não é robustez. Não, Brunca não leva o Léo, vem pra conversar, tá? Pô, mas você vai conversar? Não, Gilles, você sei que o Léo... Na onde? Você fez com ele, pai? Você já fez? Já? As duas? Já? Mentira. Vocês estão trocando ideia de tia de chá, Léo? Fiz ou fiz, Léo? Na terceira série, então. Geralmente, eu tenho perguntas. Eu nem tinha perguntado, mas se não... Eu tinha tido a minha ali. Ei, Gilles, só pra você dar chefado. Ah, bicho, tá. Você quer me zoar. Tá, Léo, tá, Léo. Vambora, vambora, vambora. Tá, Léo, vambora. Tem que sacar, pai. Você acha? Vai sacar? Dá o pobre, mano. Vai sacar ou não vai sacar? É, pai, mas dá não. Um, bora. Bora, dois, bora. A coluna, Fábio. Coluna no banco, pai. Bora. Tá zoando sua coluna, Fábio. Mais uma boa. Inverteu a mão agora, inverteu a pegada. Bora, mais dez. Não, é bis sério, fábio. É bis sete, bora, bora. Calma, eu tô aquecendo. Isso aí, mano. Calma. Toguro falou que você já tinha que levantar sacano, mano. Toguro falou. Calma, eu rumei pra caralho esses dias, tá? Não tava ainda no intervalo. Os caras já sacaram. Eu não saco, eu tenho que sacar hoje, pai. Mas, ó. Mas, ó. Daqui 32 dias vai estar aí. Tá bom. Eu acredito. Olha aí, Charles, ó. Comenta aqui nos comentários. Deixa nos comentários. Tá, dá lugar com o Toguro. Quem vai estar com o melhor shape. Tô saca aí agora. Quem vai estar com o melhor shape no final. Dia 22, não vê? Tá bom, tô saca. Vamos lá. Bota, né? Boa, boa. Boa. Boa, galera. Tá tirando o fute, mano. Ó, isso aí, cara. Isso aí, velho. Isso aí. Lança o vácuo, vácuo. Eita porra. Caraca. Lá, eu mordei um pouquinho. Tá sem órgão, mano. Tá sem órgão. Tá no tempo, tá lá. Tá triste, cara. Isso aí, mano. Tá no tempo, cara. Escota, escota. Faça o glúte, glúte. Contrai, contrai. Contra o charuto. Contra o charuto. Contra o charuto. Ele é. Ô, Giga, eu não sei, agora... Não, tá. Tudo pior dia. Sabe o que é o ponto fraco do Fábio? A estrutura óssea dele. Corrige se eu tô errado. A estrutura óssea dele é grande, pai. É, ele é comprido. Só enxerga um caço, pô. Mas ele quer ficar uma Wolverine, pai? Ele quer ficar leve. Não quer ficar muito pesado, muito grande. Ficar os parkour. Então, mas é 50 dias ou parkour? Você decide, né, pai? Cara, eu vou ficar do meu jeito, com as minhas regras. Não vou seguir dieta, não vou seguir regra nenhuma. Vou fazer do meu jeito, sem contar macro, sem contar nada. E vou chegar lá. Não, peraí, você vai fazer o projeto todo, sem contar macro. Diz que vai tomar um golinho de... Cachá, eu vou tomar sim. Soju. Eu ia coelhão. O que é isso, pai? O que você toma lá, não sei o que... É coelhão. É coelhão. É coelhão. Como dizem, eu vou vender algo mais também. Você falou pra galera o prejuízo que você deu aqui, quando tomou coelhão aí? Não foi coelhão, eu falei da vodka com droga que você me deu. O que é isso? O que é isso? Fala mesmo. O que é isso? Saiu louco aí, teve que se chamar de imposto e tal. Nunca aconteceu, deu da PT na vida, eu nunca desmaiei. A primeira vez fui aqui, e ele foi eu que senta bebida. Então, alguma coisa, né, de repente, vai tirar alguma coisa, não tava muito, muito... Não sei, assim, eu acho que o link que o time deu a bebida foi ele. Assim, foi engraçado, eu não comitei, eu não passei mal, mas paguei assim, ó. Aí eu corri no hospital, assim, ó. Aí você acordou, você acordou, você acordou, você acordou, você acordou, você vai conferir, você vai conferir, você vai conferir. Não, mano, não, 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 não. Tá certo, tá, tá, um monte de câmera gravando todo o tempo todo, ninguém viu que foi... Mano, ó, eu acho, não, não vou falar quem eu acho, é. O que você achou da academia, pai? Dá pra treinar? Pô, meu peito com não, tá louco. Minha deficiência não é no peito, pai. Chegou, chegou. Mas aquele treino que a gente treinou naquela academia, doeu, acho que isso também vai doer, hein? Ah, eu acho que vai doer mais. Porque acho que a gente é muito diferente, né, mano? Dá mais aqui, pai. Vamos ver quem evoluiu aí, né, pai? Vou tentar colocar as imagens bem Meu braço está com quebra do céu Você tem mais trapézio, eu acho Vamos ver como está a situação Dá a última vez aí Uma semana primeiro Bora os dois aí Mano, sabe como é legal? Essa é a dificuldade mesmo Por causa do jiu-jitsu, meu acidente da tua Não, larga a camiseta, vamos fazer as poses aí De frente É pose de quebrada Dobro bíceps aí Não vejo quem está cheipado aí Está mais rasgado, doutor Nuno Expansão de dorsal Não manja muito, pai É que o quê? É Não manja muito É, a lapela... Não, não, está boa, a iluminação está boa Caralho, mano Mudei muito, muito mesmo, mano Caralho, pai Caralho, mano, parabéns, mano E uma semana, né? Mano, mudou muito Não, é só comparar Pega o vídeo antigo que a gente quer bolar Fica É uma louca que estou na febre mesmo, mano Tem que dar uma aula de pose para os meninos, né? É que eles são Miss Fisic, né? É outra pose É subir na mesa, pai, qual a chance? Fica a forma da gente A verdade é que isso é Miss Fisic, pai Não, mas mudou muito Esse que é legal, pô Mudou muito Você vê que eu não... Você põe um propósito no bagulho e vai embora Deslancha, né? Mano, tipo assim... Já me olhou no espelho e me sinto feliz pra caralho Porque eu estava cimentário Mano, só você sentindo que você está no... Senti dois quilos só de gordura, mano Só comendo besteira o dia todo, sei lá Você começou a sentir a densidade, né, mano? A gente está com os músicos em um lugar, a gente já... Cheia, mano Cheia, cara Colocava o dedo no banco pra fazer o chão Não, mas mudou, bora Sério, né? Não é falando muito Mudou muito, né? Mudou muito Bora Oi Onde é o Paulo? Paulo Desgraça Foi lá pra ganhar, João Aí, galera Seguinte, ó Tu saiu uma champa aqui Pra inaugurar a academia de quebrada Do nosso parceiro Togur Que ele falou que é nossa, né? Isso é o que é mais importante Ele falou que a academia não é dele A academia é nossa Então, obrigado pela honra Eu acho que estamos aqui unidos Team Growth unido Tem MC aqui unido Tem engenheiro unido Tá todo mundo aqui E eu acho que... Tenente unido, hein, ó Tenente unido É Growth também, né, pô É... Que seja um lugar que só traga pessoas boas Energias boas E que daqui saiam vários campeões Não só no palco Mas da vida, principalmente Que aqui é onde vai ter a oportunidade As pessoas poderem se destacar Parabéns, Toguro, pelo projeto E é nóis Salve, né Boa Estraga o shape, não, isso aí, pai? Só um biquinho, só pra... Só pra... Simbólico, né? E aí, Leon, curtiu? Cadê mesmo? Mano, animal, cara Curtiu Viu um toque ali, né, especial, né? Parece ele, pai Parabéns Não tem como não ver aqui Não vem dos aliens ainda? Família? Olha lá E aí, estoura pra onde? Tapou! Caralho, velho Mano, se pega na cara Estoura pra onde, pai? Mano, nem vi o tiro, pai Caralho Pega no olho Aqui, olha Só pra... Só pra... Só pra... Só pra brindar Só pra brindar Só pra brindar Não dá mais Só pra... Mato Germes Eu quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Quero mais Mato Germes Fala, rapaziada Olha o... Trampo do... Robert Grafiteiro, pai Que nunca teve um Insta, pai Como assim, mano? Não tive, mano É uma história aí E você divulgava seu trampo como? Então Estou um ano e pouco Sem fazer nenhum trampo, mano Nenhum trampo E fazer o que, David, antes? Seu tatuador, grafiteiro Mexe só com arte, mano O que acontece? Eu fiz uma promessa De um ano, né? Meu filho entrou em tratamento Não consegui fazer nenhum trampo Nenhum trampo Nenhum tráfico na parede Acabou o tratamento dele Graças a Deus Considero como vitorioso aí E agora é macho, mano Que piti aí Nós lanço, mano Olha que legal, galera É tipo um... Uma imagem, né? Olha que legal Verdinho ali É tipo um... Realismo total, né? Isso mesmo Toca pra caralho, velho O ET de tipo Chegou o descovoador Chegou a nave lá Ninguém consegue olhar pra luz Se olhar cega, né, mano? Isso não é ela Isso não é ela, mano Se olhar cega, mano Então é isso, mano Topo pra caralho Você que quer fazer algum trabalho aí Vou deixar o Instagram do Robert Whatsapp Né? Pra você que quer fazer um... Um trampo E é isso Tô finalizando o vídeo, galera Tô de dieta hoje, né? Tô zero carbo Tô comendo só... É... Um burlão, ó Que minha prima fez de... De carne E verdura Então vou botar uma verdurinha ali Opa Tem uma verdurinha ali Embaixo Quero agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá fiderizando E bora Essa verdura que é brava Tchau Beleza, filho Essa verdura que é boa Pequena, enfim Fideriza, Féls Tchau